Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais coisas a respeito da próxima temporada né, bem interessantes. Logo após aquele anúncio de uma cena do trailer que eu mostrei mais cedo pra vocês, a Epic Games também divulgou 4 imagens oficiais da próxima temporada mostrando 4 skins do novo passe de batalha, tá? Olhem só, uma imagem é essa aqui que mostra a skin feminina chamada Era, que é uma skin que não tinha aparecido ainda nos vazamentos, nos teasers, então mais uma skin no próximo passe que a gente sabe. E mano, essa skin, pra quem não tá ligado, ela já tinha aparecido em pesquisa feita pela Epic há um bom tempo atrás, inclusive eu tinha comentado até há uns meses atrás que ela poderia chegar de fato a algum parte de batalha, porque se a gente prestar atenção é uma skin com muitos detalhes ali bem feitos, ela tem meio que esse tema do ponto zero, tá ligado? Se a gente analisar ali perto da cintura, ela tem aquela espécie de disco ali que tem meio que o poder do ponto zero, né, o pessoal já tava falando que ela poderia ser uma personagem importante da história do jogo e quem sabe vai ser mesmo, né, porque como vai ser uma skin de passe de batalha, a gente sabe, né, que geralmente essas skins aparecem mais na história do jogo, tá, então, né, personagem Era, ela pode aparecer bastante na história aí da temporada 3. Só que essa aqui não é a skin da última categoria, tá? Eu já vou falar mais detalhes sobre isso. E só um aviso importante, mano, como a nova temporada chega já na sexta, né, vai ter um novo passe de batalha, é muito importante mesmo, né, que você compre um novo passe apoiando algum criador de conteúdo, tá ligado? Ajuda muito a gente mesmo se você escolher aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, ia dar uma força gigantesca mesmo, ia agradecer aí de coração o apoio de todo mundo, tá? Enfim, a outra imagem é essa aqui, mano, que mostra a skin do Tales, né, essa skin tinha aparecido hoje, que eu até mostrei pra vocês no finalzinho, né, daquela cena divulgada pela época, só que não dava pra ver muito bem. Agora, né, a gente pode ver com muito mais clareza como que é o personagem ali tudo. Na minha opinião, esse personagem ficou bem mais legal do que eu imaginava. Quando eu tinha visto hoje, lá no finalzinho, né, da cena do trailer, tipo, não me pareceu ser tão legal assim, tá ligado? Mas agora, vendo mais de perto, né, nessa imagem, eu achei bem bonita, tipo, esses detalhes aí na pele do personagem, na espécie de tatuagem, algo do tipo, eu achei bem legal. A gente pode ver, né, que a picareta, acredito que a picareta, vai ser muito da hora também. E, tipo, a gente pode prestar atenção que esses detalhes ali, tipo, essa espécie de tatuagem, por isso que eu falei que não é tatuagem, muda de cor, né, ele tá segurando a picareta e tá ali meio que na cor azul, né, então muita gente tá falando que um outro estilo dele vai ser, tipo, da cor azul ali, brilhante, né, o que vai ser um negócio muito louco, ou quem sabe, né, até um estilo reativo dele, alguma coisa assim, vai ser bem legal com certeza. Outra imagem, né, mostra a skin da Rita, essa aqui já tinha aparecido, né, em vazamento, naquela imagem lá, só que aqui a gente pode ver que ela tem outro estilo, né, naquela imagem vazada, como dá pra ver, ela tinha uma jaquetinha, né, um pouquinho diferente, pelo que parece, a roupa ali, né, tinha, era tudo preto, né, com uma caveira no meio, e já a imagem, né, mostra pra gente um outro estilo, né, com mais uma temática de selva, que é o tema principal da próxima temporada, a gente pode ver, né, a calça dela mais verde, detalhes em verde espalhado por todo conjunto, né, até no chapéu, a própria roupa, né, tem ali algumas folhas, ou seja, né, a gente pode ver já dois estilos dessa nova personagem. Pra fechar, tem o Lorenzo, né, que ele também apareceu aí na imagem vazada, esse aqui, mano, é uma skin que eu achei bem legal, né, muita gente falou que ele tava segurando uma nova shotgun ali, mas pelo que me parece é um facão, né, não sei da onde a galera tirou que é a shotgun que ele tá segurando, mas enfim, né, acredito que vai ser a picareta do conjunto dele, e é uma espécie de aventureiro, tá ligado, tipo, a minha opinião é que poderia ser até um pirata, alguma coisa assim, mas olhando agora bem, né, mais de perto, dá pra ver que pelas tatuagens, né, tipo essa parada de direção ali e tudo mais, né, o facão, dá mais essa vibe, né, de aventureiro que combina perfeitamente, né, com o tema selvagem aí da próxima temporada, gostei bastante desse personagem, pra ser sincero, acho que vai ser um dos melhores aí no próximo passe, junto com a Era também, que eu achei muito linda. Então, mano, já temos seis skins do próximo passe de batalha, essas quatro, né, e mais o Miausculo de Verão e também o Optimus Prime. Faltam somente duas, né, outra skin pra fechar o passe e mais a skin extra, né, a skin secreta, que lembrando, não vai ser o Optimus Prime, né, não vai ser uma skin de parceria, e já, né, puxando o assunto aqui do Optimus Prime, a gente meio que já sabe que a skin vai ser da categoria 100, porque olhem só, hoje, o Twitter oficial do Fortnite, né, comentou o seguinte, alguém, né, chuta aí qual vai ser a skin de categoria 100 da próxima temporada, aí foi comentado pelo Twitter do Transformers, né, um emoji de olhinho. Eu não sei se eles comentaram isso, né, só pra dizer que a skin vai chegar no passe, ou, né, dizer especificamente que a skin vai ser da categoria 100, eu acho que sim, tá ligado, porque foi uma pergunta bem específica da Epic Games. Eu acho que eles combinaram, tá ligado? Eu vou postar isso aqui, aí vocês comentam um olhinho, aí todo mundo, né, já consegue entender que vai ser skin de categoria 100, então fique ligado, o Optimus Prime, né, tem grandes chances aí de ser a última skin que a gente vai liberar no passe de batalha, ok? E agora, mano, eu quero falar a respeito da skin do Thales, né, que é essa skin aí, essa aí é a concept original, né, pra quem não sabe, apareceu em pesquisa já há um tempo atrás, e tem uma teoria bem interessante, né, circulando aí na comunidade por conta dessa concept original dele. A gente pode ver, né, que ele tá com o líquido azul, né, como eu falei, pode ter um estilo reativo ali do personagem, né, todo azul, e vai ficar muito legal, mas na concept a gente pode ver que ele tá controlando uma areia, pelo que parece, tá ligado? Tipo, areia misturado com esse líquido azul. E uma coisa, né, que eu até falei recentemente, que vai acontecer, a Doutora Sloane vai voltar na história do jogo. Muita gente apostando, inclusive, que ela pode ser a skin secreta da próxima temporada. E a última concept que apareceu da Doutora Sloane em pesquisa é essa skin aí dela numa versão de areia também. E, manos, dá pra ver que a personagem, além, né, de estar toda, digamos que, arenosa, ela também tá controlando areia, tá ligado? Muito parecido aí com a concept do Thales. E outra coisa que chama atenção é que os personagens são bem parecidos, tá ligado? De aparência, eles realmente, né, são semelhantes, então muita gente tá falando que o Thales, ele pode ser algum parente da Doutora Sloane, né, quem sabe um primo, um irmão, alguma coisa assim. Isso não quer dizer que o Thales, ele vai ser um novo vilão também, né, pode ser que ele seja inimigo da Sloane, por exemplo, né, a gente não tem certeza disso, mas, de fato, as coisas se assemelham demais, né, na concept, ele controlando areia, a aparência dele bem parecida com a Doutora Sloane, ela também tem areia nessa concept, e já foi comentado pelos leakers, né, o leaker que vazou a imagem da próxima temporada, que a skin secreta vai ser uma skin já existente no jogo com uma nova variante. Então, mano, pode ser muito bem a Doutora Sloane, né, já que o Thales vai tá no passe nessa teoria, tá se encaixando perfeitamente. Obviamente, né, não é confirmado, né, apenas aí uma especulação da comunidade, mas, pra mim, faz sentido, pode comentar o que você acha também a respeito, né, de isso aqui, né, quem sabe o Thales, um parente aí da Sloane, e ela voltando já na história da próxima temporada. E pra finalizar, só quero falar a respeito de um bug numa plataforma específica, olhem só o aviso que a Epic Games deu no Twitter. E estamos investigando um problema que está impedindo os jogadores no Xbox Cloud Gaming de usarem um bate-papo de voz. Traremos uma atualização sobre o problema assim que ele for resolvido, tá? Então, se você joga nessa plataforma, tá sofrendo com isso, né, porque a Epic Games já tá ciente quando eles corrigirem, vou tá avisando vocês por aqui também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que amanhã, né, tá programado para mais teasers ser anunciado aí pela Epic, tá? Já foi vazado que sim. Amanhã, quarta-feira, vai ter os últimos teasers, talvez na quinta não tenha. Mas hoje, né, Epic Games mostrou um pedacinho do trailer pra gente, mais skins. Então amanhã, né, com certeza, pode revelar, né, outras grandes coisas da próxima temporada. Já sabemos seis skins do passe, né, falta somente mais uma do passe normal. E a skin extra, né, a skin secreta. Tem a teoria, né, como eu disse agora há pouco, pode ser a própria doutora Sloane, né, na variante de areia. Mas nada confirmado até o momento, né. E amanhã, né, claro, assine aqui os novos teasers foram anunciados. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no canal também, beleza? Mas, então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!